Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui muitos novos presentes pra vocês pegar de graça no Playstation 4, códigos grátis também. É bastante coisa, presente, código, tudo novo pra vocês aí pegar no Playstation 4. Eu vou estar falando disso aqui no vídeo, mas antes clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal se você chegou agora no vídeo. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum também. Ative o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no Youtube, não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição está a Pop Art Skins com Skins para o console, pra você personalizar seu console e evitar uma mesa de poeira e de arranhão. Tem vários modelos e ó, é bem barato, está aqui embaixo, beleza? Enfim galera, eu tinha comentado aqui no canal sobre o Conquista do Trono, que é uma iniciativa na qual você já que está jogando, você participando, por estar jogando, você está ganhando prêmios. Que é alguns presentes que a Sony dá pra você. Mesmo você que não jogou, mas se inscreveu, você também recebe prêmio. E que inclusive liberou hoje o prêmio da primeira fase. Então é por isso que eu estou ressaltando aqui. Pra quem não sabe como está pegando, eu vou estar explicando. E também mais coisa, outros prêmios também pra você que não se inscreveu, que pode vir aqui e conseguir. Eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, mas primeiro vamos por etapa. Primeiramente vamos falar sobre o Conquista do Trono, que é a fase 1, 2 e 3. A fase 1 terminou ontem, dia 10. Hoje, vocês que se inscreveu, que eu avisei aqui no canal, pra você se inscrever. Então você que se inscreveu, pra você conseguir a recompensa da fase 1, que é isso aqui. Dois avatares exclusivos da PSN, são esses dois avatares aqui. No seu Playstation 4, em notificações, vai aparecer lá. Aí é só você resgatar e você vai ter esses dois avatares aqui. Então o primeiro presentinho já começa por aí, liberado pra vocês. Outro agora aqui pra você que não se inscreveu, ou quem se inscreveu, pra todo mundo no caso. Tem aqui também, ó, encontre as referências escondidas, que vocês vão estar ganhando alguns códigos grátis pra você resgatar no seu PS4. E ganhar mais presentes também, temas, avatares, essas coisas, ó. Encontre todos os easter eggs, divirta-se procurando easter eggs. Você vai encontrar mais de 30 segredos escondidos nesse vídeo. Tente encontrar um para ganhar um código que dá direito ao avatar exclusivo. Ó, desafiamos você. Aqui é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Esse vídeo aqui, galera, vocês vão estar procurando easter eggs por ele. E como vocês estão vendo aqui, ó, são todos esses aqui, ó. Eu até tinha achado dois, que eu até vou explicar pra vocês, mas tem vários. Vocês pausam e vai procurando easter eggs assim pela tela. Aí quando achar, você desbloqueia. É, vamos continuar o vídeo aqui. Tem como retroceder esse caso você queira achar alguma coisa, né? Vamos ver se eu acho um novo aqui, né? Porque o que eu tinha achado, eu já mostrei ali, né? Vamos pular um pouquinho pra frente, peraí. Não, não tem nenhum. Tem que olhar, né? Eu tomei com pressa, então eu não tô olhando. Então, você clica até achar alguma referência. Peraí. Não tem nenhum easter egg por aqui. Aqui também não. Ó, achei. Vou adiar fora aqui, ó. Tá vendo? Moral de Kratos e Atreus. Achei um. Aí vocês vão procurando easter eggs. Ó, Uncharted. Achei mais um. Entendeu? Aí vocês vão alcaçando e vocês vão ganhar código pra você resgatar no seu videogame. Lá, um chart de coleção dos ladrões, né? Isso porque eu tô indo na bagunça aqui, vendo por cima. Aqui não vai ter nada. De novo ali do God of War. Nada aqui no xadrezinho. Vamos ver. Tá vendo? Tem várias coisas. Aí vocês vão descobrindo. Mas beleza. Fechou aqui, ó. Os que você achar, você só vai apertar aqui, ó. Pegue sua recompensa. Aí vai aparecer o código. Que inclusive eu já vou colocar antes do vídeo sair no meu videogame. E vou ver o que que é. Aí vocês descobrem. Vocês vão na Playstation Store. Vai resgatar código. Coloca esse código lá. E pronto. Vocês ganham alguma coisa. Aqui no caso, nesse caso eu não sei o que que é. Mas deve ser alguns avatares. A gente só sabe quando a gente coloca no próprio videogame. Certo? Agora galera, os presentinhos pra vocês no Playstation 4. Esse aqui é pra quem é assinante plus. Pra vocês. Vem na mente do Apex Legends. Que é um jogo gratuito pra você que joga e não sabe. Tem aí esse Playpack. Que é exclusivo pra assinante plus. E vem essas seguintes coisas, ó. Entra no Apex Prontos para Combate com a Playstation Plus Paypack. Essa coleção de conteúdo vai dar o toque de exclusividade e armas lendárias específicas. Que no caso, inclui dois visuais de personagens. Que é o Bangalore e Octane. Duas pinturas da arma Eva 8. Alto e Sentinel. Duas faixas que é a Banganoli e Actone. Esses são os itens desse pacote pra quem é assinante plus. Tem mais esse outro também pra quem joga esse jogo. Que é um jogo grátis, né, também. Que é do World of War Tanks. Que é a largada de abastecimento PES Plus. Também pra quem é assinante plus, tá. Vem o seguinte. Essa é uma oferta exclusiva Playstation Plus. Agarre esse pacote e prepare os seus tanques para a batalha. Comandante. 400 pratas. 5 caixas de reparações melhoradas. 5 caixas de primeiros socorros melhorados. 5 supressores de fogo melhorados. E é isso que vem, né. Tem mais esse outro aqui também, galera. Que é do Fortnite. Outro jogo grátis, né. Que é o pacote Comunidade Playstation Plus. Olha o que que vem. Pega um traje com acessório para as costas. Para representar com estilo na Vitória Royale. Com o pacote Comunidade Playstation Plus. Inclui asa delta vibora azul. Rastro de fumaça corta nuvem cobalto. Gesto no seu quadrado. E tem mais isso aqui também, ó. Battle Royale, né. Que é no caso o JXJ com 100 jogadores. Um mapa gigante. Com ônibus batalha e tal. Como vocês podem ver, são esses itens aí nesse pacote. O outro também. Na verdade o outro é o mesmo, né. Enfim, achei que tinha colocado aqui. E por último, galera. Promoção de jogos de Playstation 4. Para quem está procurando um jogo novo para comprar. Às vezes tem um jogo de seu interesse aqui. Que é lá no meu site. Está aqui embaixo na descrição. Para quem queira dar de cara com essa categoria. O link dessa categoria com esses jogos que eu vou mostrar para vocês. Tem tanto jogos antigos bons que está com seus preços muito bacanas. Como também lançamentos. Jogos novos também com preço muito bom. Que na minha opinião é o mais barato que tem. Na minha opinião não. É. Porque tipo, você jogar na sua conta. Do mesmo jeito que ele entra fora na sua conta. Só que você vai pagar muito mais barato. Que você pagar 300 pila na Playstation Store. Que é 200. Deu 100 de economia. Enfim. Tem aí. Just 2 por 64. Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain por 60. Rise of the Tomb Raider por 55. Watch Dogs 2. Edição Gold Edition por 60. Tekken 7. 65. Dragon Ball FighterZ. Edição Ultimate. R$ 80. Naruto Toboruto Shinobi Striker por 60. Shadow of the Tomb Raider. Jogo bom demais. Todos os Tomb Raider eu acho muito bom. R$ 85. Bully. Para quem queira relembrar. R$ 90. Fiver 21. 100. God of War 2018. R$ 80. Resident Evil 3 Remake. R$ 85. Dragon Ball Channel Versus 2. R$ 65. Dragon Ball Z Kakarot. R$ 106. Resident Evil 2 Remake. R$ 75. Todos esses jogos galera. Você joga na sua conta. É tudo primário. Você joga na sua conta. Ganha trofão na sua conta. Continuando. The Last of Us Part 2. R$ 135. Ghost of Tsushima. R$ 145. Resident Evil Village. R$ 100. Apenas uma unidade. Quem comprar essa unidade. Ele vai para R$ 120. Playstation Plus. Para quem queira renovar. Pagar mais barato. R$ 150. R$ 1 ano. Você vai conseguir ter acesso aos jogos grátis da Plus. E também jogar online. Todos os benefícios do mesmo jeito. Normal por R$ 150. E o VIP por R$ 185. E custa R$ 200. Mais barato. Farquai 6 galera. Jogo recém lançado. R$ 190. Gameflix. Plano base inicial de um mês. Normal. Por R$ 100. Call of Duty Vanguard. Recém lançado. R$ 200. GTA The Trilogy. Definitive Edition. Versões Remastered. Sanandas. GTA 3. Sanandas. R$ 200. Você joga na sua conta. Melhor preço. Viu galera. R$ 200. Então. O Trilogy. Viu. Você vai pagar R$ 300. A Play Store não. Paga R$ 200 aqui. Compensa mais. Mais barato. Viva 22 por R$ 200. Gameflix. É um mês VIP. R$ 200. A diferença da Gameflix. Para normal. Da normal para VIP. É o seguinte. A normal você joga só nos perfis que são enviados. Para quem não liga para troféu de boa. Agora quem quer jogar na própria conta. Ganhar troféu na conta. Todos os jogos. Tem que ser o plano VIP. A diferença é só essa. Mas ambos você joga. Lançamento. Jogo atual. Jogo antigo. Qualquer jogo. É uma oportunidade muito boa de você gastar pouco e jogar muito. Porque cara. Analisa. Preço de 1, 2 jogos. Você vai pagar por meses. Para jogar vários jogos. E o jogo que você quiser. Compensa demais a conta. 3 meses normal R$ 200. 6 meses normal R$ 280. 6 meses VIP R$ 390. 12 meses normal R$ 390. E 12 meses VIP R$ 530. Certo? Então todas as Gameflix aí. Vamos supor que você queira o GTA The Trilogy. Quer jogar. Quer pagar os R$ 200. Nele. Se quiser pagar por Pix. Tem que chamar no WhatsApp. Esse número aqui. Viu galera? Para pagar no Pix. Que inclusive é de lease. É bem mais rápido. Ainda mais que cartão de crédito. Até que a prova demora demais. E se não recusar. Por conta aí. Dos meios de pagamento. Que é bem complicado. Né? Mas enfim. Vamos supor que ele fecha no site. Vamos supor que você queira o GTA. Coloca o game no carrinho. Primeiramente tem que ter um cadastro no site. Né? Depois de pôr ele no carrinho. Depois disso. Vocês vão colocar esse cupom. Deixa eu só remover e pôr de novo. Para vocês saberem. Esse cupom. Porque como a mídia digital não paga frete. Então é vir pelo e-mail. Pelo próprio WhatsApp. Aplica. Que aí vai ficar frete grátis. Tá vendo? Olha lá. Finaliza a compra. Pode pagar no cartão de crédito. Parcelado. E boleto. No Pix. Mais uma vez falando. É no WhatsApp. Esse número aqui. Vocês chamam. Ou aperta no ícone aqui. Cai direto na conversa. Inicia a conversa. E fala. Quero pagar por Pix. Ou tirar dúvidas sobre qualquer produto do site. Tem console. Controle. Headset. Muita coisa. Enfim galera. O vídeo foi esse. Valeu a todos. E falou.